Apetito de muitos de vocês, galera. Hoje trago um deck de apenas uma evolução, mas simplesmente o deck que tá dominando o Plush do Clash Royale. Um deck que é extremamente fácil de utilizar, ele não é tão caro, não é tão barato, ele tem aí um custo de list muito razoável e o melhor de tudo é que você tem uma defesa muito boa e ao mesmo tempo também você tem um ataque muito bom. A característica principal desse deck é o fato dele ter apenas uma evolução, então muita gente aí tem somente uma evolução no deck, não tem os dois cards liberados, pra quem não sabe, pra você ter os dois cards liberados de evolução, sua Torre do Rei tem que estar no nível 15, se eu não me engano aqui é o mínimo de 55, né, esse nível, pra aí sim você liberar duas evoluções e é por isso que eu vou jogar com esse deck aqui. E eu quero mandar um salve especial pros 10 últimos inscritos. Se você quer tentar aparecer no vídeo de amanhã recebendo um salve, é só clicar aí embaixo nesse botão vermelho embaixo escrito INSCREVA-SE. E eu vou ensinar pra vocês uma tática que eu uso quando eu tô com esse deck aqui, uma tática infalível, muito fácil de usar esse deck. Que é o que, galera? Já estou aqui no push e eu faço uma tática de usar esse deck que é bem simples, mano. Eu só começo meus ataques a partir do dobro do LX, né, eu comecei agora o push na minha conta secundária, mas aqui trazendo um vídeo bem mais falado e mais técnico justamente pra vocês entenderem exatamente qual é o conceito e pensamento de se jogar com esse tipo de deck aqui, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Lembrando que aqui o canal 2, galera, tá tendo vídeo todos os dias e nós estamos aí quase numa metinha de bater 70 mil inscritos nesse canal, então peço humildemente a vocês que se inscrevam nesse canal porque tá tendo vídeos novos todos os dias. Então vamos seguir na estratégia, na tática que eu falei pra vocês, que é o seguinte, eu só vou atacar a partir do dobro de LX e vocês vão ver como é fácil jogar dessa forma. Lembrando também que esse deck você pode usar tanto aí a Torre da Princesa, quanto também a Torre da Duquesa, não seria uma ideia a Torre da Duquesa nesse deck aqui também, não. Vou tá colocando essa lápide aqui, ó. Reparem que eu só tô focando em me defender, eu tenho ali o cemitério ainda não utilizado, tenho o veneno não utilizado também, o tornado eu ainda não usei, a gente vai construindo vantagem do Lixir. Obviamente que quando você vai se acostumando a jogar com esse deck, quando você vai pegando as manhas dele, óbvio que você vai também passar a atacar num X aí, sabendo exatamente o que fazer. Mas é super perigoso você atacar com esse deck aqui num X, sem saber exatamente jogar com esse deck, sem saber controlar bem esse deck. Então eu indico que vocês façam essa tática que eu tô fazendo, que é justamente jogar só se defendendo aí num X, né? Um X, pra quem não sabe, é um de Lixir, né? Que ali nesse início do jogo, e depois quando zera esse tempo aqui, vai pra um minuto ali faltando o restante, aí vai pro dobro de Lixir. E aí sim você começa a fazer os seus ataques, tá? Essa é a estratégia principal desse deck, vou mostrar pra vocês exatamente nesse vídeo como isso funciona. Vamos tá colocando esse mago de gelo aqui, ó. Agora já vai pro dobro de Lixir, reparem que falta 4 segundos apenas pra isso. Vou tá colocando aqui o nosso Cavaleiro. Ó, ele colocou a Princesa, agora sim a nossa estratégia vai entrar em vigor, ó. Vamos colocar aqui, beleza, a gente coloca isso aqui. Já pressiona, agora eu já vou com tudo pro ataque. Porque, galera, é dobro de Lixir, então a gente já pode aí partir pra essa estratégia de atacar o nosso oponente, tá? Eu não vou atacar com tudo, né? Vocês viram que eu quis economizar o veneno, porque, galera, exatamente porque a gente já vai atacar de novo. Reparem como é que eu ataquei seguidamente nosso oponente sem ter jogado o corredor. Agora a gente dá um veneno, caso ele dê um exército ali, a gente tem esse veneno em cima. Mesmo que ele não dê um exército, já tá pegando no príncipe ali, ó. Agora sim, ó, no finalzinho pegou no exército. Reparem como é que eu ataquei de forma seguida, né? Ataquei ele duas vezes ali seguido. E só agora ele trouxe esse corredor pra jogo. Vamos colocar o mago de gelo aqui. A torre dele já está com 532. Vou colocar esse cavaleiro aqui em cima. Maravilha! Inclusive, eu já posso dar um cemitério seco lá em cima, fechado, juntamente ali com esse veneno, pra gente já fazer mais um ataque pra cima do nosso oponente. Ele tá colocando o mago elétrico, mas não importa mais, olha isso. Um esqueletinho que bate. O tornado a gente pode estar utilizando aqui pra fechar esse jogo, quem sabe. Se não fechar, não tem problema. A gente coloca mais um cemitério lá em cima. Não sei nem se vai dar tempo, ó, vou deixar o cemitério bater. Repare que a partir do dobro de elixir, eu comecei a fazer um ataque ali em seguida do outro e o nosso oponente não tava atacando mais. Tudo isso, galera, porque eu consegui defender muito tranquilamente ali na parte de 1x, né? E mantive a pressão depois no 2x, que foi a hora de, de fato, eu ficar atacando os oponentes, tá? Então vamos pra mais uma partida dentro dessa estratégia. Lembrando que eu comecei o post nessa conta agora. A temporada já começou, ó, vai fazer uma semana agora, acabou de fazer uma semana. Então pode ser que a gente pegue nível 10 como a gente fez agora, né? Mas eu vou mantendo a estratégia pra mostrar pra vocês que realmente é um deck que você consegue dominar muito bem. Muito fácil de você conseguir praticar e utilizar esse deck no push. E é um deck, principalmente, né? O grande motivo desse vídeo é o fato dele ter apenas uma evolução. Vamos estar colocando aqui o barril de barbos, ok? Matou um ali. Beleza, a gente coloca isso aqui. Tá valendo, não tem muito que a gente possa estar fazendo por enquanto. Xbestinha dela é malidade. Ok. Vamos colocar esse mago de gelo aqui pra matar essas arqueiras. Maravilha, conseguimos matar elas. E beleza, mano, nosso oponente tendo a X besta, mais ainda obriga a gente a manter essa estratégia de dobro de elixir. Porque se eu atacar num X, eu dou muita vantagem dele fazer um contra-ataque contra mim. Então, eu vou jogar só um tornado aqui. Justamente pra gente ciclar o nosso deck. Nosso oponente colocou mais uma X besta. A gente vai colocar aqui, ó. Veneninho e cavaleiro na tranquilidade. Espera pra ver se ele gasta alguma coisa. Gastou um canhão. A gente dá um barril de bárbaro ali. E perfeito, mano. Já fizemos a defesa, tá? Beleza, eu não quero tomar nenhum tipo de hit. Então, eu coloco o mago de gelo aqui atrás. 1 minuto e 28, galera. Falta pouquinho pra gente começar os nossos ataques. Quando você joga mais calmo, mais tranquilo, você também vai tendo controle do seu próprio elixir. Isso é uma das coisas fundamentais pra você ter controle de jogo. Vamos colocar uma lápide, ó. Lembrando que sempre olhando pro relógio, né? Pra saber aí se a gente vai aproveitar de algum momento ou não. Vou tá colocando esse bebê dragão aqui. Cavaleiro fazendo a função aqui. Ok. E agora, galera, como vai zerar ali, ó. Eu já vou atacar, tá? Então, a gente já vai... Opa, calma lá. Reparem que jogar calma é muito disso aí, ó. Não vacilar. Ok. Eu ia atacar, mas desisti. Como ele usou as arqueiras, agora eu posso atacar com tudo do outro lado. Ele tá sem as arqueiras na rotação. Isso é muito bom. A gente coloca isso aqui. Ok. Ele colocou um canhão ali. Colocou o tronco também. Maravilha. A gente coloca o bebê dragão cá de trás, ó. Bem tranquilo o jogo. A gente coloca um cavaleiro aqui. Já coloca um barril de bárbaro ali. E já dá um veneno ali também pra conseguir se defender. Beleza. Vou colocar uma lápide novamente. Para não ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de dano. Vamos colocar o bebê dragão cá de trás. Ok. Ele deu uma x-besta ali. Já vou dar o cavaleiro. E já vou colocar aqui o nosso cemitério. Vamos ver como ele vai se defender. E a gente puxa com o tornado ali. Belezinha. Olha como é que a gente deu um dano interessante. Vou colocar isso aqui. Já dou um veneno. Barril de bárbaro faz a função da limpeza. A gente toma um daninho. É bem verdade. Mas nada que atrapalhe tanto assim a nossa vida. E beleza. O controle de jogo está muito bom pra gente. Então a gente se mantém controlando o jogo. Vamos dar esse bebê dragão aqui atrás. Já vou colocar isso aqui também. Isso aqui também. Dessa vez em vez de dar o barril de bárbaro. Eu vou só segurar, mano. Na verdade eu vou ter que gastar o barril de bárbaro sim. Vacilei. Vacilei nessa. Ok. Controle de jogo ainda de pé. Bebê dragão chega com o dano lá. Isso é importante. E novamente a gente coloca o bebê dragão aqui de trás. Ele deu uma bola de fogo. Vamos colocar isso aqui e isso aqui. Deixa eu botar um barril de bárbaro ali. E já vou ciclar veneno. Perfeito. Vai pegar na outra arqueirinha também. Mais uma lá. Ele não pode gastar nada ali na ponte. Ele não pode dar x-besta. Outro bebê dragão. Outro cavaleiro. Mais um barril de bárbaros. Mais um veneno. Tá tornado em tudo pra matar isso. Perfeito. Vamos dar um mago de gelo aqui pra se ele colocar x-besta. Exatamente. Pegamos ali no predict. Ele vai dar uma bola de fogo, quem sabe. Vamos fechar com o cemitério então. Pra fechar com chave de ouro a gente coloca um veneninho. Dá um tornado em cima disso tudo. E é GG, rapaziada. Dá vitória pra gente e conseguimos controlar o jogo aqui contra o deck de x-besta. Quanto mais o tempo passava, o jogo ficava cada vez melhor pra mim. E é esse intuito de jogar com esse tipo de deck. Quanto mais o jogo passa, mais o jogo melhora a seu favor. Quanto mais o tempo passa, mais o jogo melhora a seu favor. Então vamos que vamos. Mais uma partidinha aí pra casa. Mais uma vitória, quem sabe. Vamos ver. Ó, aqui mano, o jogo ainda fica melhor. Porque a gente tá jogando contra um canhoneiro. Eu geralmente indico contra canhoneiro. Até no 1x você consegue dar bastante cemitério. Principalmente se for puro. Mas é aquilo. Como o objetivo desse vídeo é ter essa estratégia aí. E mostrar como essa estratégia funciona pra vocês. E jogar nesse formato, né. Que é atacar só no dobro. A gente vai fazer mais ou menos essa ideia aí da partida, tá. Vamos ver o que o nosso oponente vai ter. Teve o mago elétrico. Então a gente já dá um veneno. Maravilha. Esse mago elétrico vai morrer. A gente puxa o corredor aqui. Pra fazer aquela ativação. Ó, tá vendo. Nesse momento aqui a gente já podia dar um cemitério. Só que eu não sei se ele tem uma bruxa mãe. Se ele tem, sei lá, um exército, uma gangue. Um goblin com dardo, ainda não sei. Então a gente só vai estudando o deck do oponente. Esperando. Vendo qual é que é. Vamos dar um cavaleiro aqui de trás. Pra gente ter evoluções do cavaleiro. E outra estratégia bem legal também que é esse deck que você pode usar. É tipo assim. É só dar cemitério quando você tiver cavaleiro evoluído. É outra forma de que você consegue controlar bem. Aí o seu jogo, né. Ele tem um nível de controle de jogo excelente. Então beleza. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a esse bebê dragão. Como ele deu o valor ali pro veneno. Novamente a gente aproveita e já dá o veneno ali. Eu vou puxar de volta a valquíria pra trás. E puxar o corredor. Hum, não foi uma boa jogada não, mano. Talvez a gente até se complique aqui. Ele vai ter pirotécnica evoluída. Se ele jogar pode me complicar muito. Vamos ver. Não jogou a pirotécnica evoluída. Cara, daria até pra gente já dar um cemitério. Dobro de elixir vai bater exatamente na hora que a gente joga o cemitério. Perfeito. Muito bom. E o veneno a gente vai pegar valor. No morcego, na pirotécnica e quem sabe até num possível mago elétrico. Maravilha. Conseguimos ali tirar aquela pirotécnica. Ó, num ataque que a gente fez a gente praticamente já levou esse jogo. Vamos colocar isso aqui. Beleza, vai chamar atenção. A gente coloca o barril de bárbaro lá atrás. Matando aquela pirotécnica. Ótimo. Não preciso fazer nada em relação a esse mega cavaleiro. Posso mais uma vez atacar, já que a gente esperou o tempo suficiente pra isso. Vamos ver se ele vai gastar mais alguma coisa ali. Vamos dar aqui o veneninho em cima. Pegando mago elétrico, pegando torre, pegando valquíria. Perfeito. Esse corredor a gente chama atenção pra torre novamente. Ótimo. Já coloca isso aqui. Beleza. 4 segundos, galera. Olha como é que fica fácil o jogo aí. Quando você segue a risca, uma estratégia aí que dá muito certo pra um tipo de deck. Dá muito certo. Existem vários decks que você tem que fazer o contrário. Você tem que só atacar no início. Existem decks que você pode até levar pro tipo de elixir que fica melhor. Nesse caso aqui, essa estratégia desse tipo de deck funcionando muito bem no dobro de elixir. Toda vez que eu jogo com esse deck, eu tento buscar o máximo esse dobro de elixir justamente pra fazer isso funcionar bem, né? Então, vocês percebem que isso dá bastante certo. Novamente, a gente jogou no contra canhoneiro. Já passamos aí pro nível 12 direto, né? Então, três partidinhas já nos fizeram passar pro nível 12. E eu vou começar com o mago de gelo aqui de trás. Sempre muito perigoso jogar contra decks de Spark em geral. Vamos ver se ele vai já fazer um primeiro combo com essa Spark ou não, né? Pode ser que sim. Então, o que a gente faz? Coloca aqui um cemitério defensivo. Já dá um barril de bárbaros ali em cima. E agora a gente basicamente espera o resultado disso. Olha como é que foi interessantíssima essa nossa defesa. Já que a gente busca esse jogo de dobro de elixir. Reparem que defender dessa forma aí foi realmente fundamental pra gente manter a nossa estratégia. Porque não adianta nada a gente querer levar esse jogo pro dobro de elixir. E num primeiro ataque que nosso oponente faça, ele já leva uma torre nossa, né? Ok. Vamos esperar. Vou dar um cavaleiro aqui do mesmo lado. Ele vindo de Valkyria. Tá, vamos dar um mago de gelo. Maravilha. Vamos esperar aqui pra ver se ele dá uma Spark. Vamos dar um veneno. Sempre tomando cuidado pra não ativar a torre do rei, né? Se você ativar a torre do rei fazendo essa estratégia que eu tô fazendo nesse início, realmente te complica demais nesse jogo. Dá um barril de bárbaros aqui puxando pra trás desse Mega. Colocar esse cavaleiro aqui. Ok. Belezinha. Tranquilo e calmo. Tudo em casa por enquanto. O cara tá jogando de Mega mais P.E.K.K.A. Eu não preciso fazer nada contra esse Mago Elétrico. Beleza. Agora que tá no dobro, galera, se ele der uma Spark ali, vai ser muito bom a gente já dar um cemitério lá em cima. Por quê? Ele vai ter que gastar bastante coisa pra defender esse cemitério seco. Ó, já aproveita pra dar um veneno, pegando em tudo ali. Já é um bom valor, né? O Mago já foi. Olha o dano que a gente vai conseguir no primeiro ataque que a gente fez de cemitério seco, galera. Tudo isso justamente por esperar muito bem aí o melhor momento pra gente poder atacar. Beleza. A gente dá aqui um tornado mais veneno. Já mato a Spark também. Perfeito. Vou esperar chegar a Bruxa mais pra cá pra gente poder dar o Baby. Mais um ataque. Já acaba esse jogo com certeza, galera. Não tem muito pra onde ele possa estar correndo, não. Só um tornadinho aqui, ó. Pra matar isso tudo. E a GG, rapaziada. Dois ataques que nós fizemos. Zero dano na nossa torre. Não teve perigo nenhum. Quando você começa a jogar assim, você vai pegando controle de jogo. Faz com que você não seja aquele cara que gasta muito elixir e fique sem elixir pra se defender e etc. Então realmente é uma estratégia pra isso. Pra você ganhar controle de jogo. Ganhar controle emocional numa partida de Clash Royale. Dá muito bom. Pegamos aqui o Senna, meu xará de sobrenome. E novamente encontrando o canhoneiro, né? Dessa vez a gente não tem uma rotação interessante aqui contra essa P.E.K.K. Então o que a gente faz? A gente espera essa P.E.K.K.A. andar um pouquinho pra depois gastar o elixir. Vale mais a pena fazer isso do que perder de graça uma carta ali pra... Pra ela passar da ponte, né? E o canhoneiro acabar matando. Então vamos colocar o veneno aqui. Mago de Gelo a gente coloca na tranquilidade. O corredor... A gente puxa. Já dá aquele Cavaleiro pra fazer a função. Vamos entender se o Cavaleiro tira a Princesa de Campo ou não. Como tirou, a gente não precisa gastar elixir. Então tá aí. A gente já sabe que o cara tem Mago, Princesa, Corredor e P.E.K.K. São quatro cartas. A gente já começa a entender e estudar o oponente. Tomamos um dano. Mas se você parar pra olhar... A gente tem agora o mesmo dano que a torre dele que já vem com dano a menos. Como é canhoneiro e contra cemitério, a gente tem muita vantagem em relação ao cemitério. Ele gastou uma tesna. Então vamos dar esse bebê dragão aqui de trás. Sempre focado ali no tempo de jogo, né? Pra saber se a gente já pode atacar ou não. Por enquanto eu não posso atacar. Só esse Barrio de Bárbaro não vai ser suficiente, eu acredito. Vamos ver. Então já tem que preparar um possível Mago porque ele deve dar um Corredor. Se ele não der nada, eu seguro o elixir. Perfeito. Vem o Corredor depois. Vamos colocar o Tornado aqui. Espero pra passar. Se ele não usar habilidade, eu também não uso elixir nenhum. Uso habilidade, a gente dá Cavalier. Seis segundos, galera. Pode ser um bom momento de ataque. Ainda mais que ele gastou essa Princesa. Pode ser que a gente de ataque já seja bom, tá? Vamos lá então dar o nosso cemitério na partida. Já vou preparar um possível Veneninho, caso ele jogue alguma coisa que dê valor. Como ele não jogou nada, a gente só deixa rolar. Que dê valor pro Veneno, né? No caso, ali em cima. Barrio de Bárbaro aqui fazendo a função. Se ele usar habilidade... Usou habilidade... Opa, usou habilidade. Então a gente usa ali a nossa querida Lápide. Vamos usar o Cavalier daqui. Já vou dar Mago junto. Pra gente poder atacar mais uma vez o cemitério. E olha como é que o jogo fica a nosso favor agora. Justamente porque a gente esperou o dobro pra poder atacar. A gente tá fazendo isso com muita sabedoria. Vamos dar o Veneno lá em cima pra matar tanto aquela Teja quanto aquele Príncipe. O Cavaleiro Evoluído dele, que podia dar muito trabalho pra gente. A gente já meio que anulou logo de cara, galera. Na rotação que ele teve o Cavaleiro Evoluído. A gente anulou esse Cavaleiro Evoluído. Vamos dar um Barril de Bárbaro aqui. Já vamos dar um cemitério. E aí GG, galera. Deixando o jogo a partida do dobro pra gente fazer o ataque. É justamente o momento aí que a gente conseguiu mais dominar a partida. Depois que a gente tomou todo aquele dano em 2400. A gente não tomou mais dano. Porque eu mantive o controle de jogo no 1x. Consegui a ativação de torre. Fui pros meus ataques só no dobro de elixir. E com isso, muita facilidade jogando e atacando com esse deck. É um deck que mantém-se uma estratégia ali muito planejadinha. Que você não precisa jogar tão bem assim. Você não precisa treinar tanto assim pra fazer tudo isso que eu tô fazendo, galera. Justamente porque é uma estratégia muito bem traçada e montada pra isso. Pro dobro de elixir, tá? Então vamos que vamos contra esse... Esse Naruto aí que tá usando ali a nova... A nova torre. Só que o interessante é que essa nova torre dele... Tá no nível 9, né? O que pode ser bom pra gente pode ser benéfico. E no dobro de elixir vai ficar ainda melhor. Vai ficar muito melhor pra gente poder atacar. Vamos esperar aqui agora. Ver se ele joga alguma coisa. Colocou um tronco ali. Se ele não jogar nada, eu também não, tá? É outra estratégia também. Pra você conseguir bem com bastante controle nesse jogo aí pro dobro de elixir. É uma das estratégias que eu faço muito é... Às vezes comer bastante elixir. Porque vale mais você ter o elixir na mão às vezes... Do que você simplesmente ficar jogando de forma aleatória. Vamos dar um tornadinho aqui. Ele deu uma fúria, mas o bom é que uma Vigila ele dá essa atrasada. E a gente conseguiu até que segurar muito bem. Só tomamos um dano do Gigante Elétrico. Tá tudo suave. Então a gente tem que entender que a gente vai ficar de olho principalmente aí... Nesses morcegos quando a gente fizer os nossos ataques. Vamos colocar esse Bárbaro aqui pra gente manter essa torre ali sem adaga. Deu um tronco, ok. Como ele gastou esse tronco, a gente pode dar a nossa Lápide. E agora que ele tá vindo de bruxa, a gente já pode dar o primeiro Veneno. Beleza, tiramos bem ali aquela bruxa de campo. Acho que ele não vai atacar nada na frente da bruxa porque ela morre fácil, né? Hum, até que ele atacou, mano. Veio com tudo ali. Vou colocar o Bebê Dragão aqui então. Perfeito, o Bebê Dragão foi muito bom. Ok. Já vai pro dobro de Elixir. Cara, eu já posso até fazer o meu primeiro ataque. Porque essa torre ele praticamente vai ficar sem adaga nenhuma. Então já vale a pena a gente atacar logo. Beleza. Já vou dar um Veneno ali. Olha só o Veneno. E no dobro de Elixir. No primeiro ataque que a gente fez, a gente já conseguiu levar aquela torre dele. Dá um tornado só pra matar essa bruxa. Fazer a ativação de torre aqui pra acontecer. E perfeito, galera. O jogo praticamente já é acabado, tá? Vamos colocar essa Lápide aqui. Agora é uma questão só da gente se defender. Eu não preciso forçar mais nada em relação ao ataque. Ele tá vindo ali de Mega Cavaleiro. Vamos dar um Veneno. Ok. Muito bom. A gente coloca a Lápide aqui. Perfeito. Matar logo essa Pirotécnica pra não ter erro. 10 segundos pra terminar o jogo. Mais uma partida de controle de dobro de Elixir. Mais uma partida com muita facilidade aí que a gente conseguiu vencer. GGzão pra gente. Perfeita vitória. Muito bom controle aí com o nosso deck de cemitério. Nosso deck é de Splash Yard, né? Que é o nome desse deck. Deck de muito controle a partir do dobro de Elixir. E vamos lá pra mais um game. Mais uma partida. Vamos que vamos. Pegar aí o... Piero Luchesi. Mantendo a nossa estratégia. Como ele tá vindo de princesa, eu coloco a Lápide pro outro lado, né? Pra... Pra mim que não atrasar tanto assim essa princesa. Tentar atirar lá rápido de campo. Beleza. Ok. Ele já gastou 3 Elixir e ele parou de usar Elixir. Então a gente para por enquanto também. O tempo que eu ficar gastando carta à toa. Se minha rotação tá boa defensivamente, né? A gente tem uma Lápide em campo. Como a gente quer ir pro dobro de Elixir. Quanto mais esse jogo demora a se movimentar, melhor pra gente. Ok. Vou colocar o Amago de Gila agora, né? Que costurou a Lápide. Vamos ver se o nosso apanente joga alguma carta. Por enquanto não jogou ainda. Cara, quando acontece isso aqui, ó. Nosso apanente... Ah, agora ele jogou. Senão eu já ia atacar com tudo, mano. Porque você tá com duas cartas em campo. Tá ali com uma vantagem Elixir bem grande. Aqui eu tô com uma vantagem Elixir absurda, mano. Aqui não tem por que eu não atacar. Porque a minha vantagem é muito boa. E ele só tem gangue pra defender o possível cemitério. Vamos colocar o cemitério. Então mesmo sempre o dobro. Aqui eu mostro pra vocês, então, na última partida, uma nova configuração do uso do deck. Que é o quê? Vantagem do Elixir absurdo no X, que seu oponente te proporcionou. Basicamente é isso que rola. Então vamos colocar esse mago. Por mais que a estratégia seja só de dobro, né? Você também tem que... A gente deixa essa última partida aqui do vídeo pra mostrar também um segundo avanço, segundo passo. Que é saber quando atacar no X, que não é nada fácil. Vamos colocar aqui o... Ativação e a gente já dá um barril de bárbaro aí pra não tomar tanto dano assim. Ok? Um minuto e dez do jogo. Você vê, a gente atacou, mas a gente ainda assim manteve o controle de Elixir, do jogo. O grande perigo é que quando você usa esse deck, você não sabe ter realmente esse controle de jogo que de fato ele é necessário, tá? Vamos colocar o bebê dragão aqui. E já vamos pra mais um ataque. Pra cima do nosso oponente. Ignora ali a torre ativa, não tem porque você focar em se defender, já que... Você tem uma torre ativa e você precisa logo fechar esse jogo faltando 39 segundos. Matamos toda a horda de servos dele, então a gente coloca a lápide aqui pra ele não avançar como uma princesa. E estamos muito bem no jogo, mano. De fato a gente está muito bem nesse jogo aqui. Ignora o mineiro e foca só ali nas tropas que vêm junto. Bom, o barril de bárbaro aí agora sim defendendo, porque a gente já praticamente levou a torre dele. Em vez de deixar aquela torre cair, a gente já ataca do outro lado. Vamos ver se ele vai se defender de alguma forma ou não. Já foca em colocar mais uma lápide. Olha a torre dele, ele praticamente no chão. Dá um veneninho. Ele deve dar uma horda aqui com o mineiro. Já dá prediction na horda dele, será que dá tempo? Nem deu tempo, já mandou um all. Controle de jogo perfeito, mesmo atacando nessa. No 1x ele foi justamente porque o nosso aparente, ele deu muita vantagem de elixir pra gente. É como se tivesse no dobro de elixir pra você aproveitar o primeiro ataque. Mas é o que eu falei aí, isso já é um segundo passo, segundo avanço pra você que tá começando. O ideal, mantém a estratégia de se defender até o dobro de elixir. Aí usando bem, principalmente do seu cavaleiro evoluído. Se você puder atacar sempre o cavaleiro evoluído somente usando o cemitério, melhor ainda. Se não, você não dobra de elixir com esse controle de jogo, essa vantagem de elixir que você vai adquirindo durante a partida. Dá tudo certo, funciona bem. Então é isso galera, um videozinho mais explicativo. Como eu sempre prometo aqui nesse canal 2, que fica aí um conteúdo mais técnico. E os melhores momentos aí também da live que a gente separou aqui pro canal 2. Estamos quase batendo 70 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, se inscrevam, deixem o like nesse vídeo, tô indo nessa. Valeu a nós, aquele abraço.